Olá, boa noite para você em casa. Senai e Ministério Público do Trabalho prorrogam inscrições para cursos gratuitos e de qualificação e requalificação profissional. Compras de fim de ano, o Centro de Maceió vai abrir aos domingos agora no mês de dezembro. Esse é só um dos destaques do Jornal do Estado que começa agora. Polícia prende o suspeito de planejar assalto à agência do Banco do Brasil em Igaci. Operação Pasto de Papel. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão no Sertão de Alagoas. Operação da Polícia Civil em Pilar flagra usuário de drogas com filho de dois anos em boca de fumo. Essas e outras agora no Jornal do Estado. E uma ótima noite de quinta-feira para você em casa acompanhando aqui a nossa programação. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Estado. E a gente começa essa edição falando que a Polícia Federal prendeu em Craibas um homem suspeito de planejar um assalto à agência do Banco do Brasil da cidade de Igaci. Os municípios são vizinhos. Na casa, a Polícia Federal encontrou explosivos, munições e mapas com detalhes da localização da agência bancária. Veja isso. O homem preso por policiais federais e do BOP não teve a identidade revelada. Em nota, a superintendência da PF em Alagoas afirmou que ele é suspeito de organizar um assalto à agência do Banco do Brasil em Igaci. No quintal da casa dele, na zona rural do município de Craibas, os policiais encontraram 55 munições de fuzil 7.62, 24 munições calibre 5, 5.6, 16 munições de espingarda calibre 12, 3 bananas de explosivos, mapas da região destacando o local da agência bancária e as respectivas rotas de fuga, miguelitos para furar pneus de viaturas numa possível perseguição policial, além de pinos de cocaína, dividido em 15 papelotes. Segundo a Polícia Federal, o homem preso possuía uma extensa ficha criminal. Inclusive, ele usava uma tornozeleira eletrônica no momento em que foi detido na operação. Dessa vez, ele foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito, posse de explosivos e tráfico de entorpecentes. A PF informou que as investigações continuam com o intuito de localizar as armas de fogo que seriam utilizadas pela organização criminosa, bem como a participação de outras pessoas que estariam envolvidas na empreitada delituosa. Após ser ouvido na sede da PF, o preso foi submetido a exames de corpo de delito e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. São vários criminosos tentando atuar aqui no estado de Alagoas, mas a polícia está de olho na medida do possível. Ainda falando a respeito da violência, uma operação da Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Mata Grande, Olho d'Água das Flores e também em Delmiro Gouveia. O objetivo é inibir fraudes que estariam sendo cometidas através de empréstimos bancários pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, o PRONAF. O delegado Jorge Eduardo explicou como funcionava esse esquema. Veja. O que a gente verificou é que no processo de concessão desse financiamento estavam havendo inobservâncias de procedimentos que, muitas vezes, com base de uma instrução fraudulenta e de uma má análise daqueles documentos que os instruíam, que acabava resultando em concessão e liberação dos recursos para pessoas que não estavam na qualidade de pequeno produtor ou que, embora estivesse na qualidade de pequeno produtor, que fosse uma pessoa elegível para o programa de financiamento, estavam fazendo mau uso desses recursos, desviando a sua finalidade. A fraude se dá na instrução dos pedidos e em sua aplicação, na aplicação dos recursos. Mas a Auditoria do Banco do Brasil, que tem sido colaborador durante essa investigação, indica que esses financiamentos estão sendo pagos. Veja. As pessoas recebem os recursos, mas não aplicam como deveriam. Usam em causa própria. Isso aí é o crime, um dos crimes que a gente vem investigando. Mas o pagamento dos recursos segue em adimplência. Então, a princípio, a gente não tem a verificação de um prejuízo, embora ele ainda seja potencial. Pode ser que essas pessoas venham a se tornar inadimplentes a partir de amanhã, já que existem prestações ainda a vencerem. Mas os contratos sob risco, e estão sendo investigados, envolvem esses valores. Chegam a essa quantidade aproximada de quase um milhão e meio de reais. A gente tem uma suposta participação de gerentes de agência, que podem ter, sim, facilitado, mediante paga ou não, mediante recebimento de vantagem lista ou não. Isso aí está em processo de apuração. Esse é um dos grandes objetivos de essa investigação. Mas as circunstâncias indicam que deva ter havido uma participação, ainda que naquela falta do dever de cuidado na análise dos procedimentos e dos processos de financiamento. A partir desta quinta-feira, vias que dão acesso à escola municipal Lenilton Alves Santos, no bairro do Jacintinho, tiveram sentido alterado pela SMTT. Dona Diana aprovou a mudança na rua Guimarães Rosa, uma das vias que teve o sentido modificado no Jacintinho. Já teve mortes, uma avó veio trazer a criança aqui, um carro passou por cima da perna dela, foi um desespero. E há muito tempo que eu estava solicitando a mudança, botar a quebra-mola. Eu venho, assine embaixo, quem não gostar, porque não perdeu, entre para entrar aqui nessa pequena rua aqui. A SMTT implementou as mudanças em virtude da inauguração desta escola municipal. Com isso, as ruas Lions Club, Alfredo Marcília e Guimarães Rosa estão com sentido único conforme o mapa. Quem pretende acessar aqui a escola professor Lenilton Alves, e transita aqui pela Juca Sampaio, ela vai ter que acessar agora a rua Lions Club, que agora é sentido único, fazer um contorno de quadra na rua Alfredo Marcília, para poder sair aqui na rua Guimarães Rosa, que também passou a ser sentido único, sentido Juca Sampaio. Placas e redutores de velocidade foram instalados. Mesmo assim, alguns motoristas continuavam a trafegar pela contramão. Pelos próximos dias, a SMTT vai orientar os condutores. A sinalização está sendo implementada e ao longo da semana ela vai ser finalizada. E justamente essa mudança, ela visa proporcionar uma maior segurança aviária aqui para os usuários de avia e proporcionar também uma maior fluidez do trânsito. Pois é, como foi dito aí, é uma rua pequena, mas é bem movimentada. E essa mudança foi muito importante para as pessoas que moram também nessa região. Olha, atenção, proprietários de veículos que querem utilizar os créditos da nota fiscal cidadã para quitar o IPVA 2022 e dar aquela folga no orçamento, nas contas de fim e também de início de ano. O Adson Correia vem com essas informações agora. E vou perguntar, Adson, até quando o contribuinte pode fazer o resgate e ter esse abatimento? Boa noite. É verdade, Fábio. Para quem vai resgatar esse crédito para a IPVA, tem que fazer esse resgate até o dia 31 desse mês. Para falar sobre o assunto, eu converso com Gláucia Tavares, ela é da Cefaz. Então, o prazo máximo é até o dia 31? Sim, para resgate do IPVA só até 31, porque a partir do dia 2 de janeiro, a Cefaz já roda o bilhete do IPVA do exercício de 2022. Caso alguém queira fazer esse cadastro e participar também de prêmios da Cefaz, o que deve fazer? Bom, para você resgatar, você já tem um cadastro. Então, você já está participando dos sorteios que acontecem a cada dois meses. Segunda-feira, dia 6, nós temos sorteio. Um milhão e meio de reais serão sorteados para as pessoas físicas e um milhão e meio para as instituições. Quem não tem o cadastro, pode fazer a qualquer tempo, é auto-explicativo, entra no site, clica no ícone da nota fiscal cidadã, e aí você põe seu CPF, cria uma senha e faz um cadastro com nome, endereço, e-mail, telefone. Fazendo o cadastro hoje, já pode concorrer a esse prêmio? Pode. Se você vem comprando e pondo o CPF na nota, o sistema traz as notas fiscais do período que vai ter o sorteio, que são as notas de quem comprou em setembro e outubro deste ano. E a premiação qual vai ser? O menor prêmio é 300 reais, o maior é 50 mil. Um valor total de mais de um milhão e meio de reais serão sorteados segunda-feira para a pessoa física e um milhão e meio para as instituições sociais, que você, como cidadão, pode compartilhar a sua nota com qualquer das 112 cadastradas, você escolhe lá. E quando você compartilha essa nota, você ganha cupons em dobro, então ser solidário lhe ajuda a ganhar mais. Justamente. Muito obrigado pela orça por sua participação. Então é isso, Fábio. Aproveita a oportunidade, porque dá tempo. Se você quer concorrer a um milhão de reais, a mais de um milhão e meio de reais, pessoa física, deve fazer o cadastro agora no site da Cefaz. Tá certo? E se você que já tem crédito lá, quer resgatar o IPVA, o prazo é até o dia 31 de dezembro. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Adson. Uma boa oportunidade, né? Para você resgatar aí, ter esse abatimento tão importante. Olha, no meio de tantas notícias, tem uma que é bem especial. Sabia que a Vivo tem a maior cobertura móvel do Nordeste? Sabia disso? É isso mesmo. A maior cobertura móvel do Nordeste é você. Bem de sinal, é bem de vivo. Olha só esse filme. Minha gente, seja no sertão, no agreste ou na capital, aqui no Nordeste é assim. Se você tá bem de internet pra jogar, bem de sinal em todo canto, e bem de cobertura desse jeito, você tá bem de vivo. A maior cobertura móvel do Nordeste. Ô maravilha, viu só, hein? Com Vivo você está bem de sinal pra não travar na reunião, poder postar suas fotos e vídeos, jogar com os amigos e fazer aquela resenha boa. Seja no sertão, no agreste ou na capital, você está sempre bem de vivo. Além da maior cobertura móvel do Nordeste, você ainda pode ter a ultra velocidade, a qualidade e a conexão com a estabilidade de Vivo Fibra. O Nordeste está bem demais de vivo. Faça agora mesmo o seu plano em vivo.com.br. Bom, eu vou a um breve intervalo comercial e o Jornal do Estado volta já já. Fica com a gente. Muito bem, já estamos de volta aqui com o Jornal do Estado. Olha, a Polícia Civil da cidade do Pilar prendeu um homem e apreendeu um menor suspeito de traficar drogas na região do mercado, no centro daquela cidade. O que chamou a atenção da equipe é que no momento da ação, um dos usuários abordados estava com um filho de apenas dois anos, dois anos, em plena boca de fumo. Veja. A operação integrada aconteceu na noite da última terça-feira. Traficantes foram presos negociando entorpecentes no mercado público da Xandu Pilar. Terminou com a prisão de dois jovens, um de 22 anos, o outro ainda era adolescente, tem 16 anos. Eles estavam traficando drogas na região do mercado, público aqui na Xandu Pilar. Quando os policiais civis já vinham investigando, inclusive, esse local, havia algumas denúncias de que durante a madrugada havia esse comércio ilegal de drogas. Eles fizeram, fizeram trabalho de campana e no momento em que alguns usuários se aproximaram dos traficantes, eles saíram para ter uma banca onde escondiam esse material e pegaram justamente no momento que estava havendo o comércio. Entre os abordados, um homem que estava comprando droga com o filho menor de idade no colo. O que chamou a atenção dos policiais era que um desses usuários que foi comprar a droga, ele estava com a criança de dois anos no braço, o seu filho, é um absurdo, ele foi comprar droga levando a criança. Após o flagrante, a criança foi entregue à sua mãe. Já esse pai foi conduzido aqui para a central de flagrantes, onde foi autuado pelo crime de posse de entorpecente. Segundo o delegado Sidney Tenório, o caso será comunicado ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Além do pai, outros dois usuários e os traficantes também foram autuados em flagrante. O jovem de 22 e o adolescente de 16, eles foram conduzidos ainda na noite de ontem para a delegacia plantonista, onde foram autuados. Os três usuários também foram levados e vão responder pelo crime de consumo. É importante que a comunidade denuncie. O 181, o sigilo é absoluto, a zinha de garante. Então, assim, é mais um trabalho realizado aqui no Pilar para garantir a tranquilidade da população. Pois é, eu fico tentando entender qual o futuro que uma criança de apenas dois anos vai ter nesse convívio com traficantes. Todo mundo já sabe a resposta, né? Olha, atenção, você vai assistir agora a um recado muito importante, mas muito importante mesmo, que um dos clientes da Nacional G3 preparou para você, gravou para você. Dá só uma olhada. Oi, sou a Luzilene. Estava com a dívida de 14 mil no banco. Quando eu vi a propaganda da Nacional G3, entrei em contato com eles e eles rapidinho me atenderam e explicou sobre o contrato. Eles me enviaram, eu assinei, enviei para eles e é tudo ok. E aí eu tive a economia de 80% e hoje em dia eu estou com o carro quitado. Eu consegui e eu indico a Nacional G3 para quem tiver com dívida entrar em contato com ela, que é muito bom. Pois é, bom e prático, né? Você vê que no instante ela resolveu tudo. Se você tem dificuldades para pagar o seu veículo, se você não consegue mais pagar o seu cartão porque está estourado, Nacional G3 vai negociar a sua dívida oferecendo as melhores soluções para você. Porque a Nacional G3, ela não cobra valores à vista. Ela tem atendimento presencial, tem assistência jurídica, tem quitação antecipada e descontos na quitação para você com experiência de mais de 10 anos estando presente nas maiores cidades de todo o Brasil e realizando mais de 120 mil atendimentos por ano. É prático, é muito fácil, você vai seguir a Nacional G3 nas redes sociais. Agora se eu fosse você, eu ligaria para esse número que aparece aqui, 0800-888-3211 porque não é revisional. Eu estou falando de Nacional G3. Liga agora. Olha, as inscrições para os cursos gratuitos de qualificação e requalificação profissional ofertadas pelo SENAI e o Ministério Público do Trabalho foram prorrogadas. A Thalita vai vir com essa informação e vai passar para a gente, né Thalita, até quando essa data pode ser utilizada. Oi, Fábio, pois é, né, estamos aqui novamente para falar de uma excelente oportunidade e dessa vez para falar de uma oportunidade de cursos profissionalizantes. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com o SENAI, está oferecendo vagas para diversos cursos. Essas vagas tiveram aí as inscrições prorrogadas e para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Elton Barbosa, que é o diretor do SENAI, que fica ali no bairro do Poço. Muito obrigada pela participação. Diretor, conta para a gente, as pessoas que querem participar desses cursos, o que elas precisam ter e onde elas precisam ir para conseguir ter acesso a uma dessas vagas? Boa noite. Essas pessoas precisam buscar uma unidade do SENAI. Em Maceió, a gente tem unidades localizadas no bairro do Benedito Bentes e no Poço, né, no bairro do Poço. Em Arapiraca, tá, a gente também tem uma unidade. Então, elas precisam ir até essa unidade, levar os documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, tá, fazer a escolha pelo curso. Então, dentre os cursos ofertados, né, a gente, desde o lançamento do Edital, são mais de 600 vagas disponíveis, né, restam poucas, mas a gente tem cursos ainda como mecânico de motocicleta, por exemplo, que ainda tem uma quantidade de vagas interessante, né, mas outros cursos possuem uma quantitativa de vagas disponíveis e menor. E são cursos diversos, né, padeiro, confeiteiro, mecânico de motocicloto, eletricista de automóveis, mecânico de motocicletas, dentre outros. E é necessário quais documentos na hora de fazer a inscrição? Documento de identidade, CPF, endereço, comprovante de endereço, tá, e escolaridade. Um outro requisito é ter, no mínimo, 14 anos de idade, tá. Se for menor de idade, aí deve ir acompanhado com o responsável. E o responsável precisa ter em mãos a identidade e CPF, né, um documento de identificação. E lembrando que esse curso, esse não, né, esses cursos, né, Fábio, que são vários, são todos de graça. Muito obrigado, Thalita, pelas informações. Bom, com essa notícia boa, né, pra você aí se requalificar, o Jornal do Estado vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, logo após a novela Te Dou a Vida. Na sequência vem o SBT Brasil com notícias do Brasil e do mundo. A todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.